Bolo de leite ninho Ingredientes Massa 5 gemas 2 xícaras de açúcar 2 xícaras de farinha 1 xícara de leite fervendo 1 colher, sopa, de fermento 5 claras em neve Ingredientes recheio 1 lata de leite condensado 1 colher, sopa, de óleo Calda 200 gramas de manteiga sem sal 8 colheres de leite ninho 2 latas de creme de leite sem soro bem gelado Para molhar a massa antes de rechear deixe ferver até ficar quase em ponto de fio 3 xícaras de água 1 xícara de açúcar 2 colheres, chá, de extrato de baunilha Massa Bater até ficar as gemas e o açúcar creme Acrescentar aos poucos a farinha, o leite, o fermento e coloque as claras por último delicadamente Recheio Bata na batedeira 200 gramas de manteiga sem sal com uma lata de leite condensado, até engrossar e coloque aos poucos, sem parar de bater, as colheradas de leite nenhuma a uma Desligue a batedeira e coloque o creme de leite gelado, bem gelado Não bata novamente, misture com uma colher Antes de cobrir e rechear o bolo, deixe esse creme por uns 30 minutos na geladeira Recheie o bolo e cubra com o mesmo creme Se quiser a versão chocolate, acrescente uma xícara de chocolate em pó na massa e em meio no recheio Decore o bolo com chocolate branco raspado e cerejas E aí E aí Legenda Adriana Zanotto